Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, eu tô um pouco atrasado porque a Epic avisou que ia postar, que ia fazer o update, era 5 horas da manhã. Só que aí já era 5 horas da manhã, não tinha como eu dormir 2 horas pra acordar às 8. Então eu dormi aqui um pouquinho mais, mas tô trazendo pra vocês todo o conteúdo desse update, beleza? Então vamos lá, notas do patch da versão 7.10. No Battle Royale, quais as novidades? 14 dias de Fortnite, o evento de Natal vai começar a partir de amanhã. Explorem novos desafios, joguem MTLs novos e das antigas e desbloqueiem recompensas novas neste evento sazonal. Detalhe pessoal, provavelmente vai ser uma recompensa por dia, tá? Porque, olha o que eles estão falando aqui. O evento 14 dias de Fortnite contará com MTLs novos e das antigas. Modos de grande equipes alternam a cada 2 dias e modos de pequenas equipes alternam a cada 24 horas. Ou seja, vai ser meio que um festival de modos por tempo limitado, tudo que já teve no jogo e alguns novos. Entre diariamente às 12 horas horário de Brasília para saber quais modos estão disponíveis para você explorar. Conte para a gente qual é o seu MTL favorito nas nossas redes sociais. Armas e itens. Mudanças no rifle pesado. Isso aqui provavelmente vai trazer o rifle pesado de volta. Não de volta, mas vai trazer ele mais versatilidade e mais utilidade para o rifle pesado, no caso. Reduzimos a eficácia do rifle de assalto pesado sem usar a mira. Usando a mira, ela continua mais ou menos a mesma. Não é bem mais ou menos, não. Aumentamos o bônus de precisão de mira em 10%. Aumentamos a precisão ao ficar parado em 10%. Reduzimos o recuo vertical em 6% e reduzimos a precisão base em 30%. Reduzimos a precisão ao pular e cair em 60%. Porque muita gente estava usando o rifle pesado como uma SMG, no caso. Dava um tiro de pump, mudava para o rifle pesado e atirava sem mirar e conseguia matar e acertar. Agora isso daqui vai ficar um pouco mais difícil. Até porque ele é pesado, é para ter um pouco mais de dificuldade de acertar mesmo. Melhoramos os controles dos balões. Jogadores podem usar a tecla Alt mais disparar para soltar um balão quando o item balão estiver selecionado. Agora eu queria saber como é que faz isso no controle, né? Mas tudo bem. No ar, é possível soltar os balões apertando a tecla definida para agachar. Antes era de pular. Ou seja, agora para soltar o balão no ar, é o botão que você usa para agachar, tá? Em modos em que a opção está disponível, nós reduzimos a altura em que a reinstalação de asas deltas é permitida de 1.000 para 576 unidades. Isso aqui é a medida de altura deles. Questões de erros. Corrigimos o problema em que os jogadores conseguiam pegar dinamite acesa através de estruturas. Lembra que agora é possível jogar dinamite de volta na pessoa, né? E aqui as pessoas conseguiam fazer isso dentro da casa, por exemplo. Jogabilidade. Veículos terrestres agora deslizam em superfícies de gelo. Mas já deslizavam. A menos que seria em toda a parte de gelo do mapa. Beleza. Eliminações de neve, né? No caso. Eliminações com rifles de precisão sem usar a mira agora aparecem no feed de eliminações. Ou seja, os no-scopes vão aparecer ali embaixo. Pousar um veículo nas quatro rodas não causa mais dano ao motorista. Era ridículo isso daqui, né? Agora é mais fácil coletar itens largados perto de uma torreta montada, que antes era um pesadelo. Tormentas agora recebem mais dano ao destruir estruturas por colisão. Vai acabar aquela galera destruindo torres tortas inteira com um avião. Aumentamos o dano recebido por jogadores que estiverem em uma tormenta quando ele for derrubado de 25 para 50. O dano é causado diretamente à vida. Ou seja, agora quando o avião é explodido, você toma 50 de dano. Tormentas agora recebem 50% mais dano ao atingir objetos. Usar impulso agora reduz o dano recebido por impacto em 50%. Antes, usando impulso anulava todo o dano de impacto. Ou seja, agora você ainda vai tomar um dano mesmo usando o impulso. Correções de erros. Segurar uma tecla de movimento ao confirmar uma edição não mais obrigará o personagem a andar na direção inserida. Torretas montadas não serão mais brevemente teleportadas sobre o mapa e estão devolvidas à localização original. Correções diversas das tirolesas. Agora tem muita mudança aqui. As animações das tirolesas não são mais brevemente reproduzidas toda vez que um jogador pular após construir sobre uma tirolesa. Jogadores agora devem manter o impulso adequado ao usar uma tirolesa, corrigindo o problema em que a animação parecia errada ou que o jogador aparentemente recebeu um impulso de velocidade imediatamente a subir em uma tirolesa. Jogadores não perderão mais a habilidade de correr em disparada caso usem gestos na tirolesa. Nunca fiz isso. Deve ser engraçado. Corrigimos um erro que tirava os jogadores da tirolesa logo após visualizarem a animação acima da cabeça deles. Nunca vi isso daqui, mas tudo bem. A polia da tirolesa não ficará mais no mundo após um jogador que ausava ser eliminado. Era muito chato. Ficava no meio da corda e fazendo barulho. Corrigimos o problema em que os jogadores eram lançados pelo mapa. Nossa, isso aqui era engraçado demais. Adicionamos sons e efeitos para quando os jogadores usando a tirolesa atravessassem estruturas. Melhoramos a colisão ao usar a tirolesa e corrigimos regressões com a opção pegar armas automaticamente. Tá, Epic. E o botão para subir na tirolesa se você quiser? Porque às vezes você está, sei lá, querendo pousar em parque agradável, aí você está caindo, indo para parque agradável, você passa na tirolesa e ela te leva para longe. Você não consegue chegar onde é que você queria. Eu acho que tinha que ter um botão para você confirmar que você quer usar a tirolesa e não pegar ela no meio, assim. Eu acho que não seria possível você pegar ela no meio, seria mais interessante. Eventos. Adicionamos mais datas para campeonatos relâmpagos, exploradores e embalos de Fortnite à noite. Campeonatos relâmpago, explorador. Ajustamos o limite de recursos de 700, 500, 300 para 500, 500, 500. Ajustamos os recursos recebidos por eliminações de 100, 50, 50 para 50, 50, 50. Continuamos a ajustar os valores até encontrar um equilíbrio saudável. Não se esqueça de deixar seu feedback. Correções de erros. Agora o problema é que armadilhas não estavam concedendo recompensas de eliminação no campeonato relâmpago, explorador. Parquinho. Correções de erros. Corrigimos um problema impedindo que o desafio da prova de tempo registrasse o tempo de conclusão dos jogadores. Jogadores não devem mais ver a mensagem ocasional. Aguarde que os impedia de iniciar os desafios em parquinho. Nunca aconteceu comigo. Desempenho. Melhorias de desempenho da GPU a grandes distâncias de visão. Em consoles, elas devem repercutir em uma melhora na resolução e em certos casos da taxa de quadros. Muito bom, mas elas devem, não é necessariamente verdade, tá? Então, nem eles sabem se vai acontecer. Leve as melhorias feitas ao desempenho da reprodução das músicas que acompanham os gestos. Isso é muito bom. Ajustamos a correção de movimentos vistas às vezes nos pulos de jogadores. Melhoramos o desempenho de certas asas deltas. Por favor. Áudio. Melhoramos o áudio ambiente do bioma de inverno. Deve estar legal. Reduzimos o volume dos sons do impulso de quadro jato. Por favor, Epic, nunca te pedi nada. Brigadão. Era um saco isso aqui. Agora precisa fazer do avião. Corrigimos os efeitos sonoros da Vitória Royale que soavam diferentes no Switch em dispositivos móveis. Bom, nunca ganhei no celular, então não sei como é que soava, mas beleza. Interface. Jogadores agora podem pré-visualizar as telas de carregamento no front-end, pressionando a tecla vinculada à ação de pré-visualização tela cheia. Ah, agora a gente pode ver as telas de carregamento tela cheia. Que legal, ótimo. Adicionamos uma barra de vida aos veículos, aparecendo acima da barra do escudo do jogador. Demorou, né? Corrigimos um problema no qual um pequeno fragmento do item de música equipado atualmente podia ser ouvido ao pré-visualizar um item de música diferente. Corrigimos um travamento ocasional ao visualizar quadrados de eventos no console. Tá? Ah, ok. Bom. Arte e animação. O atirador de elite ártico agora tem uma animação própria no lobby. Nossa. É, atirador de elite ártico. Seria aquela skin que tá vendendo o pacote na loja? A Lince agora tem uma animação própria no lobby. O Sexy Sax agora toca por 15 segundos no lobby. Por favor, volta esse emote, cara. Eu vou comprar. Faça o deb até não aguentar mais no lobby com um novo deb infinito. Dura 10 horas. Meu Deus. Já imagina os vídeos no YouTube de 10 horas de deb infinito no lobby do Fortnite. Vou fazer um. Pronto. Dispositivo móvel. Habilitamos a opção de 60 FPS no iPad Pro de segunda geração. Disponível nas configurações. Habilitamos suporte a aparelhos com chipset Snapdragon, Tananã, como Samsung A8S, Xiaomi, Nokia 8.1 e Oppo Red R17 Pro. Habilitamos suporte a aparelhos com chipset Snapdragon 670, como Oppo, Tananã e Vivo Z3. Habilitamos suporte a Samsung A9. Atualizamos os botões da interface. Agora a aba de configurações do HUD fica visível para os jogadores sem dispositivos móveis. Atualizamos os ícones para que sejam mais visíveis na neve. Movemos o botão sair do veículo para um novo local. Coeções de erros. Adicionamos um aviso ao habilitar as configurações de acessibilidade para zoom, que interferem com os toques na tela e fazem ações desaparecerem. A função ocasionava interações sem resposta para os jogadores. E aí a gente tem um monte de coisa criativa aqui e do Salve Mundo que eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ter meia hora. Mas eu vou deixar o link na descrição, quem quiser ler é só ir lá. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e... Valeu! E aí